e aí pessoal beleza tô aí mais um dia ó tô fazendo a esteira aqui belezinha hoje eu não consegui fazer musculação então tô fazendo só o card aqui mesmo onde o objetivo é ter uma perca de gordura acessível aí pra gente começar com uma estratégia diferente na hora da musculação beleza então gente no vídeo passado como eu tinha informado vocês eu já parei de tomar refrigerante né a minha respiração já melhorou bastante eu fiz uns hits aqui na esteira corria um na velocidade de 12 baixava para 6 andando um caminhando um aí é para 12 correndo de novo e andava novamente na 6 depois subia para 15 para dar um pump e estamos indo aí ó eu vou para 50 minutos aqui deixa eu mostrar para vocês não sei se deu para vocês verem aí 50 minutos aí de esteira certo gente então eu tô me motivando muito primeiramente acreditando em mim nessa trajetória nova na minha vida aí tá me sentindo muito mal muito muito desanimado com meu corpo beleza então tô gravando esses vídeos aí para vocês estarem acompanhando toda essa trajetória e para o pessoal que tá acompanhando também aí tô focado justamente pela pela força e motivação de vocês aí gente beleza nesse percurso tem bastante gente que fica tirando sarro tá ligado fica zombando dando risada mas o importante é a sua opinião e onde você quer chegar tá certo então a gente vai continuar aí ó tô sozinho na esteira aqui entendeu academia particularmente está vazia pessoal todo mundo já foi embora olha só eu tô aqui finalizando meu card beleza eu vou tentar fazer uma hora aqui de cárdio e chegando em casa já vou preparar minha refeição eu tô fazendo o jejum intermitente também eu ia falar no vídeo anterior acabei não gravando para vocês eu tô fazendo um jejum de 12 horas tá se vocês quiserem saber mais dá uma pesquisadinha no google sobre jejum intermitente como funciona que você pode ingerir durante esse processo ou não dependendo do seu objetivo no meu caso posso tomar um chá água à vontade certo mais um alimento sólido uma comida mesmo só depois desse período de 12 horas tá certo então pessoal novamente muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês aí tá ok não tá fácil vou ser meio sincero com vocês não tá fácil fazer essa mudança fiquei mais de oito meses parado totalmente sedentário só comendo pelo fato de algumas coisas aconteceram na minha vida aí mas eu resolvi ter essa iniciativa para automaticamente motivar vocês como foco do nosso canal é motivação né eu sempre falo nunca desista nunca pare então eu tô aqui para provar que tudo começa pela gente tudo começa pela iniciativa de nós mesmos fazer a diferença aí tá certo então gente é isso aí só gravando para vocês aqui ok então eu espero que vocês estejam gostando algumas vezes eu passo algumas dicas também ok e de manhãzinha gente quando eu acordo eu tomar água gelada com limão tá tá já dá uma acelerada ou você pode também tomar um chazinho de gengibre é muito bom de manhã também sacia a sede tá e tome um suco alguma coisa do tipo pessoal apagou a luz aqui tome um suco alguma coisa se você não consegue cortar refrigerante alguma coisa entendeu então tome um suco natural para você não ficar com a abstinência do açúcar e vai tentando cortar devagarzinho beleza essas coisas como gordura açúcar para você que eu abençoe André aqui é o André da Academia Espartacos dá um salve André aqui é o Pascoal dono da Academia Espartacos aqui ó fez uma divulgação beleza aonde eu treino aqui certo então pessoal é façam isso com certeza dois três meses vocês vão conseguir ver um resultado bacana isso aqui é a academia que eu treino a academia bem bem robusta né tem muitos aparelhos aqui e é isso aí fechou pessoal até o próximo vídeo aí valeu e tchau tchau